Seu José dos Santos mora ao lado da Praça da Fazendinha há 40 anos, mas somente agora viu o que era um terreno baldio se transformar em uma bela praça com piso intertravado. Agora está uma coisa bonita. E aí, ou seja, é outra cara aqui para você? É, aqui já mudou 100%, né? Porque para queira dar uma lama hoje está mais melhor, né? Quem já está aproveitando a academia ao ar livre instalada no local é seu Teodoro, que disputa com a criançada os equipamentos. É importante para as crianças brincar, para as crianças que fazem a coisa errada, já vêm para cá para a praça brincar e fazer outras coisas. Essa vida que eu estou fazendo aqui. Esta é uma das 20 praças entregues pela Prefeitura de Caxias por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, através da Secretaria Adjunta de Urbanismo. Uma praça com funcionalidade e espaço de lazer, como explica o secretário. Então a gente está levando para toda a praça que a gente faz nos bairros iluminação e LED, a gente está levando uma academia ao ar livre para a prática de atividades físicas e todos os outros equipamentos urbanos que uma praça precisa. O secretário lembra ainda que não é apenas a entrega da praça equipada, com piso intertravado, academia ao ar livre, bancos, lixeira, iluminação e LED, dentre outros equipamentos. Uma equipe cuida para que haja a manutenção constante. Tem uma equipe na secretaria que serve tanto para a manutenção de praças, como poder dar um apoio não só às praças, como aos logradores públicos da cidade, como canteiros centrais, canteiros laterais, entre outros. O pedido é para que todos ajudem a cuidar do equipamento público. A gente tem uma equipe, mas a gente precisa também que a população nos ajude a preservar esse espaço, cuidar como se fosse seu, porque realmente é da população esse espaço.